Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar Clara, Clara Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou Me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou Me enganou Chuveu, chuveu Cheiro de terra molhada A água que veio do céu Abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou Me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Chuveu, chuveu Cheiro de terra molhada A água que veio do céu Abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, me enganou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Chuveu, chuveu Cheiro de terra molhada A água que veio do céu Abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, me enganou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Choveu, choveu, clareou Choveu, choveu, me enganou Choveu, choveu, clareou Choveu, choveu Legenda Adriana Zanotto